E se a nossa criança tem hiperfoco em telas, em eletrônicos, o que eu posso fazer para ajudar a diminuir esse uso? Aqui no canal eu falo desse e de vários outros assuntos ligados ao cérebro dos nossos pequenos. Então se inscreve aqui e ativa o sininho para você receber a notificação toda vez que vídeos novos vão acontecer. Eu falei sobre hiperfoco no vídeo anterior e agora vamos falar sobre quando o hiperfoco é em eletrônicos, é em jogos, é em tablets. Como é que a gente faz para reduzir esse uso? Muito difícil quando isso acontece. Por quê? Porque quando a gente tem um hiperfoco, uma coisa de interesse, quando a gente faz aquela coisa, libera no nosso cérebro um neurotransmissor chamado dopamina. Dopamina dá uma sensação boa e faz a gente ficar em estado de excitação e querer mais daquilo. Os eletrônicos por si só já liberam mais dopamina no cérebro do que o nosso cérebro consegue regular. Então por isso que em crianças pequenas que têm acesso a telas, a desenhos, até joguinhos educativos, ela pode ter prejuízos de transtornos do sono, mais dificuldade para dormir, mais dificuldade para se interessar em outras coisas. Então vamos pegar um livrinho e ler com a criança e compara o quanto aquilo é legal, o grau de legalzice de um livrinho ou de um bloquinho de madeira em comparação a um vídeo, a um jogo educativo que brilha, faz som e faz estrelinhas e tem personagens que se mexem e tem cores e tem agito. Claro que aquilo vai ser muito mais chamativo para o cérebro e vai liberar mais dopamina. É um concorrente desleal a toda a interação social, as outras brincadeiras. Então naturalmente os eletrônicos já têm maior liberação de dopamina e de uma forma que o cérebro não consegue se regular direito. Por isso que pode aumentar a estereotipia, pode aumentar problema de atenção, problemas de sono. Então a gente já, para crianças que mesmo sem hiperfoco nisso, já devia usar o mínimo possível ou nada. Mas algumas crianças, além de já terem esse interesse, ainda tem hiperfoco, muito interesse e só querem saber daquilo. E aí a gente tem um problema que é de vício, porque essa dopamina, ela vicia o cérebro quimicamente. Inclusive a mesma substância que é liberada quando a gente usa drogas, quando há uso de cocaína, de crack, de drogas que são muito prejudiciais. A gente sabe o quanto. Então já são doses cavalares que são jogadas no cérebro. Inclusive tem sido feitas pesquisas hoje com adolescentes que não veem mais graça nenhuma na vida se não for dentro dos seus jogos eletrônicos, dentro dos seus celulares. Quando a gente tira isso deles, eles ficam deprimidos, não veem graça em mais nada da vida. Então é um grave problema, um grave problema de saúde pública. Como é que a gente tem que fazer então para diminuir esse hiperfoco das crianças? Primeiro, que é evitar ao máximo o contato das crianças enquanto elas ainda são pequenas. Então quanto mais a gente puder prevenir, adiar, fazer uso disso mais tardio melhor. Se a criança já faz uso, é restringir o tempo. Então faz uma tabela de rotina para a criança mostrando qual horário ela vai poder usar e de que horas a que horas ela vai poder usar. A Sociedade Brasileira de Pediatria pede para crianças até dois anos de idade não terem nenhuma exposição à tela. Depois de dois anos de idade, no máximo uma hora de telas por dia. Mas, gente, quanto menos, melhor por todas essas questões que eu expliquei para vocês. Então determina horários, determina tempo, determina regras para a criança devolver. E tente fazer você o entretenimento legal dos outros momentos. Porque um grave problema é nosso. Nós, adultos, também nos viciamos no celular das crianças, nos tablets das crianças. Porque enquanto elas estão assistindo aquilo, nós conseguimos fazer outras coisas que nós precisamos. Então, para nós também, quando a criança está sem eletrônicos, nós que temos que ser o entretenimento. E é super cansativo, além de todas as milhares de outras coisas que a gente já tem para fazer no dia. E se nós formos todos honestos, nós vamos todos falar que nós também estamos viciados. Quando o nosso celular não está por perto, quando nós não temos nada para fazer, nós ficamos ansiosos, querendo pegar aquilo. E não adianta você falar para o seu filho, desliga isso. Vai brincar, vai fazer outra coisa se você dá o modelo. Então, nós também desligarmos o celular, retirarmos do nosso alcance. Quando nós estamos em casa, termos horário para mexer e responder, vai ajudar muito a vida familiar e no desenvolvimento do seu pequeno. Eu sei o quanto é difícil, mas é importante. Se você acha que esse vídeo vai ajudar pessoas, mande para elas, compartilhe. Um beijo grande e até o próximo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho